Música A Procuradoria da Mulher se reuniu na última terça-feira em pauta três projetos de lei que receberam parecer favorável entre eles o Vale Táxi Gestante proposto pelo líder do governo, o professor Samuel Vasconcelos do PT A vereadora professora Marisa de Sá, também do PT dá mais detalhes sobre a proposta Temos dois projetos que são semelhantes um que é do doutor Alexandre e outro que é do Samuel um fala de táxi para gestante o outro fala da prefeitura transportar gestante mas a comissão da mulher e a procuradoria da mulher entende que o projeto ambos são importantes eu acho que realmente tem várias mulheres que tem problema na hora de retornar para casa ou até mesmo na hora de ganhar o neném muitas vezes não tem o transporte e quando vai retornar com a criança também às vezes a família não tem um carro as pessoas da família estão trabalhando então as mulheres realmente que são claro, as mais das camadas populares as que tem menos condições financeiras um poder aquisitivo menor tem muita dificuldade então a gente entende que somos favoráveis que deve ter o transporte para as mulheres quer dizer, quanto ao mérito tudo ok então? quanto ao mérito tudo ok eu acho que a prefeitura ou o estado tem que se organizar para estar atendendo essas mulheres porque você retornar para casa às vezes seja uma cesariana e retornar com um bebê de ônibus então não é adequado então acho que é uma questão importante para a gente debater e fazer uma pressão para que o poder público atenda essas pessoas Outro projeto do vereador professor Samuel Vasconcelos também foi avaliado positivamente a medida quer caçar alvaraz de estabelecimentos onde ocorra prostituição eu acho que difícil de fiscalizar é é difícil, mas eu acho que alguém tem que fiscalizar o poder público não pode fechar os olhos e fingir que isso não está acontecendo então tem muitas casas de prostituição e principalmente até com menores tem casos de gravíssimo de tráfico de mulheres que a gente sabe que existe na sociedade o que falta é uma fiscalização mais rigorosa denúncias, incentivar denúncias e eu acho que tem que ter uma ação mais enérgica a gente muitas vezes se depara com alguns casos aqui na procuradoria mesmo em que você faz um contato às vezes com a delegacia da mulher e a delegacia te pede para levar a vítima até lá só que tem alguns casos que a vítima ela está em uma situação tão fragilizada que ela tem essa dificuldade ela tem medo, ela teme pela família então precisa ter outras medidas que dê conta desses casos mais graves a gente tem pedido ajuda a um 8-0 que é o órgão que a gente pode fazer a denúncia que está ligado ao governo federal então a procuradoria tem pedido e orientado também as mulheres a fazerem um contato com o 8-0 mas com relação a esse projeto da prostituição vocês também encaminharam para ser favorável então? nós vamos encaminhar para ser favorável e acho que a sociedade tem que parar de tapar os olhos a gente precisa se mobilizar para combater isso que é um caso muito grave são casos assim gravíssimos o tráfico de mulheres no Brasil e de pessoas não só no Brasil como até externamente como você acha que poderia ser a fiscalização disso? olha, se a prefeitura bater eu acho que cada um no seu quadrado a prefeitura pode bater na questão dos alvarás da regularização dessas casas o governo pode bater na questão tem menor nessas casas prostituição é proibida é difícil você também conseguir as provas mas tem alguns mecanismos que eu acho que pode coibir sim que pode ajudar estamos procurando a prefeitura já que você deve vim